No karaokê, não faltam músicas de amor, não é verdade? Já que o Dia dos Namorados está chegando, hoje o Mamãe Tá Na Globo tem temática de amor, temática de namorado. Quem tá aí com o microfone? É a Lucilene. Lucilene? Isso. Você é da onde? Sou de Japeri. Japeri aqui em Rio de Janeiro. Qual a sua mensagem, Lucilene? É pro meu marido. Ó! Dia 1º a gente fez 18 anos de casado. Ô, Deus abençoe. E eu queria agradecer ele, a parceria, e dizer pra ele que já tá na hora da gente fazer a nossa lua de mel, que a gente não teve. Os filhos já estão crescidos, agora é a nossa vez. Te amo e muito obrigada. Se tivesse ido na lua de mel antes, pagava só pra você ele. Agora vai ter que levar os filhos crescidos, vai ter que levar a sogra, vai ter que levar o namorado da filha. Aumentou a conta, bicho. E ainda Japeri tá sabendo. E Japeri vai junto. A Lucilene vai levar só o maridão. Parabéns, Rafael, um beijo enorme. Que vocês sejam muito felizes, 18 anos não é pra qualquer casal. Ó, só quem já tá nessa estrada aí, esse tempo, fala aí, Evandro. A gente sabe o quão difícil e o quanto de doação que você tem que ter pra uma relação dessa. Que Deus abençoe vocês, tá? Amém. Ó, quem tá chegando aí, podem vir. Podem vir, Evandro. Essa é a chamada, essa é a deixa. Vem pra cá, vem pro palco. A sua família Brit já está entrando, nossa produção tá colocando os instrumentos. Vamos ouvir o que agora? Eu tô sabendo que tem música nova, do Trabalho Novo. Vamos ouvir? Vamos ouvir a música nova. Fala pra gente do Trabalho Novo, Evandro. Pois é, a gente tá lançando um disco chamado Supernovas, de inéditas, com a Biscoito Fino, uma parceria super legal. E tá muito bom, assim, fazer o show acrescentando essas músicas novas. Ela tem caído muito bem, assim, no nosso menu. Então tá muito legal. E senhoras e senhores, Blitz, ao vivo no Caldeiro Oquê! A Biscoito Fino. A Biscoito Fino. Não sou de ficar parado pensando no passado, isso não importa mais. Não sou de ficar sentado, sonhando acordado. Cada um sabe o que faz, quando amanhecer na calada da noite. Você vai ver a minha luz acesa, você vai ver a minha luz acesa, e umas palavras sobre a mesa. A Biscoito Fino. 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 Do lado, nunca falamos muito sobre isso Do lado, escuro da rua, do lado, a velocidade que a vida vem Do lado, escuro da rua, do lado, está tudo errado, não tá tudo bem Do lado, escuro da rua, baby não escante, sei como você se sente Do lado, escuro da rua Tá louco!